Música Discussão sobre a atuação da empresa Eliseu Copi leva a proposta de CPI e estende o pedido de averiguação para as obras da BR-364. A discussão pelo segundo dia consecutivo dominou os debates na Assembleia Legislativa e provocou o bate-boca entre oposição e situação, como nos mostra a reportagem de Angélica Paiva. A insistência na necessidade de investigar a atuação da empresa Eliseu Copi no Acre provoca novo bate-bocas entre os líderes do governo e das oposições. Respondendo ao ataque, desferido pelo líder do governo, que acusava o partido dele, PSDB, de estar no rol das administrações envolvidas com a máfia das multas, Rocha apresentou uma pesquisa que comprova o envolvimento de várias prefeituras do PT e de partidos que integram a Frente Popular, entre elas a prefeitura de Florianópolis e estendeu a acusação para as obras da BR-364, contra a qual existem sete inquéritos e uma condenação. E está lá sete processos, sete processos, sete, entre o Ministério Público Federal e o Tribunal de Constituição da União, todos dando conta de irregularidades nas obras da BR-364. O líder do governo prometeu também apresentar uma pesquisa sobre o PSDB de Rocha, mas se ateve a polêmica dos radares, ironizando o pedido de investigação com suspeição de um possível lobby dos proprietários de veículos. É natural que a pressão, a força política do dono de veículo no ar, que seja monstruosa. É muito difícil encontrar alguém de classe média que não tenha um carro ou uma moto. Portanto, a pressão de uma casa política, de quem tem carro e moto, é violenta. Se fizer uma pesquisa sobre o debate dos radares, acho que contra os radares é 90%. E eu quero dizer que a decisão já está tomada, com a verdadeira avalancha, a pressão, eu vou ficar com os 10%. Vou ficar contra a maioria. Porque eu quero, com a minha consciência tranquila, daqui a alguns meses, e vou rezar para não acontecer, para que a primeira morte, por falta de um radar, não venha para a minha conta e para a minha consciência. Eu nunca vou pela maioria, porque a grande maioria do meu país ainda é pobre e anda a pé. E tirando as mortes nas BRs, de cada 10 mortes, 8 é de quem anda a pé, assassinado pelos malandros, filho de papai. Portanto, eu vou ficar contra a maioria.